A CIDADE NO BRASIL 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 Na Freifolga, não tem Beanstando. Na Sistão, não tem Beanstando. Na Platação, leite, schraga, vósito, não tem vizinho. Na Steu, se está bem fácil. Não tem vizinho, não tem vizinho. Com 59 pontos, não tem vizinho. Não, eu posso fazer umbringos. 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 Não, eu posso fazer umbringos.